Futebol 2014, oferecimento Itaú, você na Copa do Mundo muda o jogo. Drama, o futebol está voltando pra casa. Johnson & Johnson, proteção sandal até na pele molhada. Coca-Cola, chegaram mini garrafinhas de todo mundo. Volkswagen Up, tudo nele a Up. E Vivo, cobertura que sempre te acompanha, pega bem.